Em primeiro lugar, relativamente ao transporte ferroviário e à situação nos comboios da CP, é preciso sublinhar que olhar para os números e para as estatísticas da ocupação dos comboios não pode justificar que se ignore ou despreze as situações concretas das pessoas, os problemas que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Temos reiteradamente chamada a atenção para as condições em que os utentes são transportados e para a necessidade de garantir a resposta aos problemas que são sentidos pelos passageiros e pelos utentes. O Sr. Ministro já veio confirmar que a capacidade atual, quer da CP no material circulante, quer da infraestrutura ferroviária, não permite uma resposta imediata de reforço substancial do número de comboios nestas linhas suburbanas. Mas nós insistimos que é preciso, antes de mais, criar condições na gestão e organização do funcionamento dos transportes, nas estações e no interior dos comboios, nas instalações e nos acessos, na delimitação dos espaços e na sua sinalização. Quando nós falamos nessas matérias, Sr. Ministro, nada disto tem sido feito e já devia ter sido feito há meses. Questionámos o Sr. Ministro sobre esta matéria e o Sr. Ministro remetiu apenas para o tal aumento marginal na oferta da CPI. O Sr. Ministro confirmou agora, na sua intervenção, que há comboios atualmente onde não está a ser cumprida a regra da lutação dos dois terços. Na esmagadora maioria cumpre-se, foi o que referiu. É que o problema está aí, Sr. Ministro. Nas condições atuais, 100% das circulações significa menos um terço da oferta. Ou seja, 66% de ocupação é lutação esgotada. E no transporte rodoviário a situação é ainda mais grave. É que com o lay-off nas empresas, o Estado andou a pagar em empresas privadas para ter autocarros parados e trabalhadores com salários cortados. Agora é reposta à oferta a 90%, ou melhor dizendo, a dois terços de 90%. É, aliás, essa a perspectiva do orçamento suplementar, financiar nessa medida. O que o PCP propôs no orçamento suplementar era de alimentar justiça e obvia necessidade. Garantir e financiar, não a 90%, mas a 100% da circulação. E é lamentável que o PS tenha votado contra, o PS e o CDS, com a sua abstenção, tenham chumbado esta medida que era necessária. Repor e garantir a resposta à oferta de transportes que as pessoas precisam. E não é assim que vamos lá, Sr. Ministro e Srs. Deputados. Muito obrigado.